Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Repara minha cara, gente, de... eu tava deitada até agora há pouco, ainda tô bem gripada, agora eu já tô congestionada, enfim. Mas, estamos aqui, né, pra fazer nosso servicinho de casa. Sextou, hoje é aniversário do marido. Eu até tinha dito no vídeo anterior que hoje nós... Nós íamos sair pra jantar fora, mas nós vamos amanhã, sábado, porque foi aniversário também da madrinha, da Laura, da minha comadre. E nós vamos comemorar amanhã. Resolvemos sair amanhã pra jantar, porque tem algumas pessoas que largam tarde do trabalho hoje e tal, que a gente quer que vá também. E aí não vão... aí não vai conseguir, né, chegar cedo pra ir. Então a gente resolveu deixar pra amanhã que é sábado. Apesar de que meu marido vai trabalhar amanhã e domingo. Mas tudo bem, gente. Mas, como é aniversário dele hoje, pensei, quando ele chegar do serviço, vamos fazer alguma coisinha. Aí o que é que eu fiz, gente? Eu tirei o molho de cachorro quente do congelador, sobrou do aniversário da Laura. Sobrou um montão de coisas. Daria pra fazer um jantar também. Mas, sexta-feira, geralmente, a gente faz lanche mesmo. Então eu tirei o molho, só vou pedir ele pra trazer um pãozinho. Aí a gente come um cachorrinho quente, tem refrigerante, tem suco. Enfim. E... Eu não vou fazer bolo, nem vou encomendar bolo, porque meu marido não come bolo. Não adianta. Acho que ele não comeu uma fatia do da Laura. Ele não come bolo. Então pra gente comprar, fica aqui rolando. Quem come? Sou eu. Então eu vou fazer um pudim. Gente, eu nunca fui boa pra fazer pudim. Meu pudim nunca ficou lá essas coisas. Mas eu vou fazer um pudim que ele gosta. Então eu vou fazer um pudim e a gente canta parabéns hoje no pudim pra ele. Mas eu vou esperar a Laura tá dormindo depois pra ela me ajudar a fazer. Vou fazer depois do almoço. Porque eu organizo tudo. Ontem eu lavei os dois banheiros, gente. Ontem na parte da manhã, eu tava me sentindo melhor. Eu lavei os dois banheiros, eu aspirei a piscina. Hoje eu vou até jogar um clorinho e botar ela pra completar a água. Porque eu acabei aspirando e não coloquei. Porque eu fui fazendo. Mas depois, aí de um tempo, o corpo já não dá. Depois do almoço, meu corpo já não permite. Por conta da gripe, né? Então, o objetivo... Ainda bem que eu lavei os dois banheiros, gente. Pra mim seria o mais chato pra fazer. Hoje é só aquele tapinha normal na casa. E eu quero dar um banho na Lola, gente. Meu objetivo de hoje é dar banho na Lola. Até necessitada desse banhozinho. Vou mostrar pra vocês que a casa tá bem bagunçada. Eu tô aqui de pijama. Mas... Forçando a peruca. E bora ir pro lerê. Esses dias todos tem amanhecido um sol, gente. Hoje o tempo já deu uma virada. Olha só os amigos. Olha, gente. Esse galo, ele é apaixonado no Barney. Ele não desgruda. Teve uma escrita que falou pra eu mostrar mais os cachorros, né? Os outros. O Ted, eu nem sei onde tá, gente. Ele não para aqui. Agora o Barney tá aqui junto com o galo, ó. Ele deita aqui. Ó, cheio de caquinha do galo. O galo faz caquinha pelo quintal inteiro. Mas eles não param muito quietos, gente. Por isso que eu quase não gravo. Porque eles não param muito aqui, não. Tá aqui. Quando vejo, tá lá no meu sogro. Quando vê, já vai pra rua. Sabe? Se abrir o portão, eles vão pra rua. Eles gostam de ir na padaria. Lá na padaria, eles dão pão pra eles. É uma figura. Bom, ó. Aqui tá... Só mesmo, gente. A manutenção. Passar um aspiradorzinho, um paninho no chão. Já tinha tirado o pó da casa. Eu não vou tirar hoje de novo. Aquela baguncinha matinal. O quarto do pé também tá... A cama lá pra arrumar. Aquela coisa de todo dia, né? Só mesmo pra manter. Eu tenho bolinha ali, ó. Do aniversário da Laura. Dona Lourinha tá aqui. Já vou dar a raçãozinha dela. A cozinha também tá bem bagunçada, gente. Ontem à noite. Ó, a banana vai estragar. Ontem à noite. E a Nora veio pra cá, né? E aí, eu botei... Eu fiz janta, mas o feijão eu não fervi. Porque assim, eu tinha feito ainda meio cedo. Na hora que o meu corpo deu uma melhorada. Eu falei, eu vou fazer a janta por causa da marmita. E aí, gente. Eu botei o feijão pra ferver depois que a janta já tava toda pronta. Não era muito feijão. E fomos lá pro boteco do Crioulo, que é a minha área gourmet, brincar de karaokê. Não tem... Sem o karaokê, né? Com o microfone e cantando pelo celular. Gente, esqueci o feijão. O feijão queimou. Tá ali a panela. Ainda bem que era um restinho, né? Aí, eles nem levaram a marmita, gente. Porque levar a marmita sem feijão, né? E eu tinha feito tudo. Vou botar esse varalzinho lá pra fora. Ó, o tempo hoje tá bem mudado. Bem mudado. Eu vou colocar mais água. Tá a piscina pra completar, ó. Tá bem vazio. E vou jogar um pouquinho de cloro nela. Não tenho roupa ali pra lavar. Nada disso, gente. Hoje é mais a manutenção. Hoje é mais a manutençãozinha da casa mesmo. Normal. E o banho da Lola. Se der tempo, se eu tiver... E o pudim depois do almoço. Mas se eu tiver... Não sei, gente. Pode ser que eu gosto. Vocês já me conhecem aqui, né? Tem umas bolinhas. Se o tempo estiver legal, meu corpo estiver permitindo. À noite eu vou arrumar uma mesinha bem bonitinha aqui na área de churrasco. Tem umas bolas. Enche umas bolinhas. E aí a gente senta aqui. Minha nora vem hoje de novo. E aí a noite a gente senta aqui pra comemorar o aniversário do marido. Põe uma musiquinha. Brinca de cantar aqui. Né? Amanhã a gente vai sair com os amigos. Mas hoje a gente faz. Que hoje é o dia mesmo. E é sexta-feira. Bem propício, né? Pra fazer isso. Tem picolé. Tem gelatina ainda. Ficou aniversário da Lola. Então, assim, teria tudo, gente, pra fazer um jantar. O estrogonofe tem molho branco. Tanta coisa. Mas como a gente vai sair pra jantar amanhã, hoje a gente come um cachorro em quente. Que todo mundo gosta também, né? Aí eu ponho uma batatinha palha. E arrumo ali fora. Bem bonitinho. Vou arrumar uma... Se de tudo o tempo estiver meio fresquinho, apesar de ter... Não ter sol, mas tá gostoso o clima. Mas, assim, aí eu arrumo uma mesinha aqui dentro. Que tem essa mesa aqui, ó. Mas lá é gostoso porque a gente põe a parede de som. Ontem a gente ficou cantando, gente. Foi divertido. Eu sou a louca, né? Eu já falei pra vocês que o meu sonho... Quando eu comprei meu robô aspirador... Gente, preciso sentar um pouquinho. Quando eu comprei meu robô aspirador, o meu sonho... Eu fiquei na dúvida. Foi numa Black Friday aí, em 2019. Se eu comprava o robô ou o karaokê. Porque era mais ou menos o mesmo valor. Acho que o karaokê era um pouquinho mais caro. Mas não dá pra gente ter tudo. Tem que escolher um, né? Acabei comprando o robô. Gente, mas eu gosto demais de cantar. Canto bem? Não, mas eu gosto. É muito bom. Então, ontem ficou... Eu, minha nora, marido, Laura... Pedro tava pra academia. Depois o Pedro chegou. Ficou com a minha nora lá cantando. Então, é gostoso cantar, né? Meu sonho é ter o karaokê. Que dá nota, né? Que é assim... Eu não tenho karaokê. Então, o que a gente faz? Engato o microfone lá na minha caixa de som. Então, põe aqui no YouTube. A gente põe karaokê. E aí, escolhe as músicas. Tem muitas músicas. E a gente fica cantando, acompanhando ali, né? Mas aí não dá nota. Mas já dá pra gente se divertir. Mas eu tenho vontade do karaokê mesmo. Minha mãe tinha um DVD o quê? Antigamente tinha, né? Hoje em dia nem se usa mais. Porque em casa tem até um aparelho de DVD. E aí, dava nota, né? Era um da Gradiente. Botava o microfone. Botava os DVDs. Você comprava os DVDs das músicas que você queria. E aí a gente se divertia muito. Muito, muito. Mas... É... Meu sonho é ter esse karaokê. Enfim, gente. Agora eu vou começar por algum lado. Porque se eu ficar parada... Nossa, aí que o corpo não vai. A coisa não flui. Eu vou ajeitar algumas coisas. Pra passar um aspirador, um paninho na casa. Depois o cloro lá na piscina. Pra poder... Depois fazer o pudim. Aí eu vou mostrando pra vocês aí ao longo do meu dia. Até a minha noite lá do... Do aniversário do marido. Do aniversário do marido. E aí Eu vou... pessoal tava arrumando a cama mas marido me ligou e aí a gente conversando aqui aí fui arrumando e conversando com ele tá arrumadinho sempre eu vou estica daqui estica dali né mesmo assim às vezes parece que não tá tão arrumadinho que eu sou meio chatinha com isso lá atrás eu coloquei umas fronhas verdes porque tava fronha dessa cor aqui caramelo que é desse jogo mas gente ela é grossa não é uma franja boa para dormir né ela é uma fronha assim mesmo para decorar para dormir desse tecido esse material ele é grosso né não é fresco aí o marido falou que não tava esquentando né aí eu troquei aí o bom seria colocar ela por cima da verde né toda noite ficar tirando mas hoje eu não vou não gente não tô disposta eu sempre prendo a cortina gente eu tenho mania de deixar a cortina presa dá uma sensação que tá fresquinho ó depois eu só vou passar um aspirador assim só em volta e um paninho né para ir mantendo o pessoal mais tarde por aqui eu acabei não gravando nada durante o dia precisa resolver umas coisas aqui no WhatsApp várias coisinhas para resolver né eu daqui e eu daqui marido de lá e a gente foi resolvendo e depois ainda fiquei chamada de vez com o marido depois com a minha irmã enfim e gente sinceramente não tô me sentindo nada bem corpo muito ruim até com dor nas minhas costas é mais tudo comecei a tomar um xarope e aí só pela misericórdia mesmo eu arrumei uma mesinha ali vou mostrar aqui para vocês a gente molhinho de cachorro-quente daqui depois é só eu esquentar já descongelou aí eu botei aqui que eu vou fazer aqui aqui mesmo né na área comer e aqui ó tem até um vidro com batata palha e as velhinhas estão lavadinhas foram do aniversário da Laura o pudim tá lá no forno é depois a gente espeta as velhinhas e canta parabéns com pudim porque marido não come bolo mesmo mas ele gosta de pudim e eu arrumei uma mesinha aqui tem até uma mesa muito parecida com essa aqui no meu Instagram no aniversário do meu marido e aí que eu esse joguinho assim essas coisas eu acho que combina com noite de lanche né da mais cachorro-quente aí eu coloquei esse joguinho a gente come em cima do prato gente que cachorro-quente faz uma lambança né aí coloquei aqui esse joguinho a Laura encheu essas bolinhas aí ó para dar um charme aqui no meio da mesa e ali tem onde eu vou colocar batata palha coloquei guardanapo de papel também aí ali onde vai botar ketchup o descanso de panela que eu vou colocar a panela ali mesmo a gente serve ali ali mesmo e os pães vão lá na cestinha Laura tá ali Lula tá ali ó eu agora vou enquanto o pudim tá aqui terminando acabou que eu fiz o pudim tarde gente aí depois ainda tem que deixar esfriar um pouco para depois enfiar na geladeira para desenformar e já são nem sei mas acho que mais quatro horas mas enfim vai dar certo e eu vou agora só dar uma pintadinha na minha unha tem tempo que eu não faço a gente na manicure né que ela vem fazer aqui eu fiz antes do Natal quando eu fui para mim manda depois disso eu não fiz mais mas eu vou dar só uma lixadinha e só passar um esmalte sem cutilar só para dar uma corzinha aqui a cara já não nega né gente como que eu tô e aí depois eu vou tomar meu banho meu meu foco de hoje era o banho da Lula gente mas eu não sei se eu vou dar conta de dar banho na Lula hoje eu não devo deixar para o banho da manhã que agora também já tá meio tarde aí eu dou amanhã mais cedo no horário do sol que eu aí eu dou Laura fica um pouquinho no sol com ela que ela dá uma pré-secada gente quando tem sol ela seca praticamente no sol às vezes você vai dar mais um jato de secador para ficar bem sequinha né e esse horário não esse horário já vai ter que secar ela todinha e demora aí eu vou deixar o banho dela para amanhã porque eu já não não tô corpo não tá colaborando né e o banhozinho dela assim eu gosto de dar eu posso até Laura pode secar ela para mim tudo mas eu gosto de dar o banhozinho dela enfim é isso vou mostrando aqui quando na hora chegar o filho marido para gente poder comemorar gente eu poderia até ter feito um jantar né como já tenho o molho porque estrogonofe meu marido não liga ele come mas não é predileto dele então não iria fazer mas como eu já tenho molho bolognese molho branco com franguinho prontinho era só eu cozinhar uma massinha né mas como a gente já vai sair amanhã para jantar eu não tô me sentindo bem aí eu nem raciocinei muito né eu pensei logo no molhinho de cachorro quente põe uma batatinha páreo um suquinho refrigerante para eles e e o pudim para a gente contar parabéns né para ter um um docinho aí aí amanhã tô pedindo muito a deus para eu tá bem melhor amanhã para sair à noite porque assim quando a gente acorda a gente vai mas depois a gente vai naquele pique mas depois parece que a gente vai cansando o corpo que vai pedindo cama mas gente é né eu falei que eu tô um dor nas costas mas é mais assim sinto até mais que a coluna não é nada do pulmão não que eu me conheço né é uma gripe não é nada assim de apavorar tem o período né dela melhorar e aí a gente tem que ir é vitamina c repouso e bastante líquido até ela passar mas agora eu comecei com xarope até então eu tava tomando só um benegripe agora eu tô com xarope também e aí daí a pouco passa a gente eu cheiro um negócio que eu já falei há tempos aqui no canal que eu fico muito congestionada e aí tem um negócio que eu que um farmacêutico ensinou para o meu marido há séculos atrás e eu tenho ali quanto mais curtido melhor fica aí aquilo eu vou inalando vai ajudando sabe por conta que eu tô da tacada de sinusite mas é isso gente queria tá melhor pra tá mais animada para comemorar hoje aniversário do marido mas se Deus quiser amanhã eu vou tá melhor aí vai sair todo mundo né com meus compadres também alguns amigos também vão Deus quiser amanhã vou tá melhor bom eu vou vou fazendo por aqui eu mostro para você Oi pessoal alguns dias se passaram desde essas últimas cenas aí que vocês assistiram no dia do aniversário do marido e eu acabei depois não gravando mais nada gente deu para vocês verem que eu não tava nada bem e aí a gente quanto parabéns ali comeu e eu fui deitar e aí eu não gravei no sábado graças a Deus eu acordei bem melhor e já eu fui de lá para cá só melhorando hoje é terça-feira isso eu tô até pretendendo gente ver se eu eu já edito esse vídeo libera para vocês hoje que já estão dias sem vídeo no canal mas realmente não tava em condições tá bom então agora graças a Deus eu tô melhor e vim aqui aproveitar gente que eu só precisava mostrar para vocês algo que chegou aqui para mim e para Laura tá é assim eu nem nem sei o que dizer porque eu amo artesanato vocês sabem né e chegou ontem foi a Mary que mandou para gente vou falar vou explicar aqui tudo direitinho só que eu não dei conta de esperar hoje para gravar porque ontem eu não tava gravando né E aí nós abrimos nós já vimos mas é hoje eu vim aqui mostrar para vocês tá bom deixa eu virar aqui para mostrar pessoal coloquei aqui no meu tripé meu tripé não tá muito bom tá ficando meio tortinho mas dá para ver gente a Mary entrou em contato comigo lá pelo Instagram que ela queria presente a Laura depois do vídeo que ela viu lá do aniversário da Laura né da vandinha então ela queria presente a Laura a Mary trabalha com personalizado gente ela tem uma lojinha na Shopee mas eu vou deixar aqui para vocês na tela o Instagram dela para vocês verem o trabalho dela se quiser entrar em contato lá pelo Instagram né que ela direciona vocês de repente lá na lojinha não sei como é que ela vai fazer né mas é qual a melhor maneira para ela mas aí vocês entram em contato pelo Instagram dela tá bom ela trabalha com personalizado gente personalizado assim eu acho é o nome já diz né você vai dar um presente para alguém personalizado é muito diferenciado e agora em época de escola também né então assim vou mostrar para vocês gente nós ficamos muito encantadas com a riqueza de detalhes ó vem nessa sacolinha gente prepare-se para se apaixonar você já começa nos detalhes ver o capricho da Mery e aí chegou um cartãozinho olha muito fofo tá ela tá né é Mary Ellen Underline personaliza mas eu vou colocar aqui e aí eu vou até marcar ela lá no Instagram e ela mandou um carinho aqui ó Olá meninas Laura e Dani é um prazer imenso poder mostrar e presentear vocês com meus mimos que faço com tanto amor e carinho desejo tudo de melhor para esta linda família Parabéns Laura que sua vida seja regada de muita paz amor e e obediência e obediência a seus pais beijos Mary Ellen e gente a Mery conversou comigo pelo Instagram e ela gravou áudio gente a voz dela é tão doce é que passa uma paz e aí tudo que veio dela eu senti isso sabe ó e bora lá mostra para vocês ela gente ela faz assim você escolhe tema que você quiser você explica tudo todo o jeito que você quer e ela personaliza tudo ela vai fazer a arte vai te enviar para você aprovar entendeu então você vai colocar total do seu jeito do seu gosto ela mandou também eu nem sabia que viria olha uma caneta escrito Laura né na câmera fica o contrário e a vandinha ó é uma caneta e esse aqui é um caderno e caderno agenda tá escrito Laura aqui tudo ela fez a arte mandou aí falou se a Laura queria mudar alguma coisa mas gente a Laura amou 100% do jeitinho que ela fez até gente esse era mim que esse espiral aqui da do caderno é personalizado você escolhe se você quer assim tá vendo ele pega aqui no no meio ou pode ser um pouco aqui e um pouco aqui e aí gente e veio também e este chaveirinho que também eu não sabia e ó o chaveirinho e ó que coisa mais fofa e aí gente tá ruim para mostrar aqui ó e aí ó ó e aí ó ó e e ainda ó escrito Laura que não é a unha gente vou tirar daqui depois que ela vai colocar lá no estojo ou na mochila é muito lindo muito lindo mesmo trabalho da América ó ó e aí gente vou abrir aqui ó ó e e olha que legal um 100% né personalizado e veio ó ele é um calendário e eu acho que ó muito lindo e dá para usar aqui também como marcador de página né Mas aqui ó tem um bolsinho ó escrito Laura mãozinha Aqui é a mãozinha que faz assim naquela musiquinha, né? E aí, aqui tem o bolsinho, ó. E aí, gente? Aqui, ó, este caderno pertence, item, endereço, contato, tudo direitinho. Todo de morceguinho, né? E aí, você vai fazer da sua escolha, né? Você vai personalizar de acordo com o que você quer. Aqui também tem, ó, um calendário. E, gente, aqui tem, ó, eventos. É um caderno agenda mesmo, você vê como anotar tudo. Aí, aqui, ó, você põe a data, né? Tem, marca o dia da semana. E olha que legal. Todas as páginas têm. Muito, muito, muito interessante. Outra coisa que a Amélia também perguntou, se a Laura queria colocar alguma frase lá no final. Mas a Laura não sabe o que colocar, né? Aí, eu falei, não, Mery, não precisa. E aí, ela, por conta dela mesmo, ela colocou uma frase. Toda conquista depende da nossa perseverança, força de vontade e fé. Aí, tá aqui, ó. Não sei se vai focar, gente. Mery, personalizados. Aí, tem o Instagram dela que eu vou deixar aqui. Tem um telefone, mas eu vou deixar o Instagram e aí vocês entram, né? Em contato pelo Instagram. Gente, meu marido gostou tanto que ele já quer uma personalizada da empresa dele, né? Pra ele poder fazer as anotações dele. Aí, ele já quer tudo com a logo dele aqui. Tudo direitinho. Aí, eu já até falei com a Mery. Agora, tô esperando ele me passar a arte que ele quer, né? Pra poder eu passar pra ela todinho. E aí, depois, quando eu encomendar ele, quando chegar, eu mostro pra vocês como ficou. Mas, olha, gente. Muito legal, né? E, gente, pensa uma pessoa que tem dom mesmo, né? Pra artesanato. Ela mandou um mimo pra mim também. Eu nem sabia que ela ia mandar pra mim. Aí, depois, quando ela já tinha enviado, ela me falou, né? Que mandou um mimo pra mim. E aí, gente, ó. Com carinho para a Dani. E aí, Mary Ellen Crochê. Gente, ela não faz só os personalizados. Ela também faz crochê. Vocês têm noção? Aí, que também tem o Instagram dela de crochê. Ó. Crochê Mary Ellen. Aí, eu vou colocar tudo direitinho aqui na tela. Porque não tá focando. Uma, a claridade que tá vindo da janela atrapalha a focar. Toda conquista depende da nossa perseverança, força de vontade e fé. A frase que tá lá no caderno da Laura. Com carinho para a Dani, ó. Gente, olha que coisa mais linda que a Mary me mandou. Gente, olha que perfeição de bolsa. Eu fiquei apaixonada. Olha aqui, olha. De madeira. E é a etiquetinha Mary Ellen Crochê. É muito, ó. Você vê que é tudo pensado nos detalhes, né? De corinho, olha. Olha isso. Olha isso, gente. Um coraçãozinho, olha. E aí, você pode usar com essa alça aqui. Tá vendo? Ou essa assim. Geralmente, eu uso essa assim, né? Eu gosto de... De deixar a bolsa pendurada, né? Com essa alcinha. Mas, essa aqui fica aqui dando um charminho. Dá pra usar com ela assim também. Gente, olha que coisa mais... Olha que trabalho perfeito, gente. Não deixem de entrar em contato com a Mary. E parece que ela adivinhou. Porque uma das minhas cores preferidas. Azul marinho. Eu amo. Eu tô apaixonada na bolsa. Meu marido ficou encantado. Olha. E tem um espaço bom, gente. Pra eu colocar aqui, ó. Minha carteira. Meu celular. Nossa. Eu não sei nem como agradecer a Mary. É muito carinho, gente. É... É dom mesmo, né? É dom. Queria muito ter esse dom, gente. Mas eu não tenho, não. Tá longe aqui, né? E a iluminação ali, ó. Tem que mostrar mais a de pertinho. Pra vocês verem todos os detalhes. Mary, eu te agradeço do fundo do meu coração. Eu já até falei com ela. Agradeci no WhatsApp. Assim, só de ter presenteado minha filha, né? Que pra mãe, né? Adoçou a boca dos filhos. Mas ela ainda me presenteou também. Então, queria te agradecer. Te parabenizar pelo teu dom. Que realmente é dom. Que Deus continue te abençoando, né? Prosperando. E que... Gente, não deixem de ir lá no Instagram. E olha, é um presente, assim. Sem igual. Muito útil. Você pode presentear aí, ó. Qualquer pessoa vai usar. Aí você personaliza do jeitinho, né? Qualquer pessoa. Desde a idade da Laura, né? Até a nossa idade. Aí põe lá o nome da pessoa. Põe uma frase. Enfim. E ainda tem a caneta, gente. Olha isso. É um super presente. Bem original. Bem... Né? Bem diferente. Então... Não deixem de ir lá, tá? Porque eu trabalho da Mary. E aí, se vocês se interessarem. Aí conversa lá com ela. Ela tem... Ela vende pela Shopee. Tá bom? E eu vou aproveitar. Vou encerrar esse vídeo. Foi mesmo pra encerrar. Complementar lá a parte do aniversário do marido. Eu ia até... Dispensar o que eu tinha gravado. Porque como eu não gravei o principal, que era a hora, né? Da festinha lá. Que a gente foi contar parabéns. Mas, gente. Não teve como. Não tava bem. Mas depois eu fiquei vendo o vídeo. Falei... Ah, eu vou mostrar porque a vida é real, né? Nem sempre a gente tá bem. Nem tudo sai do jeito que a gente planeja. Então, eu vim aqui hoje encerrar. Eu já vou sentar ali um pouquinho. Tem que arrumar cozinha. Tem um monte de coisa pra fazer. Mas eu vou sentar. Já vou editar. Já vou liberar pro YouTube. Que tem alguns dias que eu não... Que eu não apareço por aqui. Tá bom? E aí... Próximo vídeo a gente começa a nossa rotina. Mas eu já tô bem, tá, gente? Graças a Deus já tô bem. Zerada. E é isso. Se você gostou, deixa seu like. Deixa um comentário. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Gente, por favor, não esquece de deixar o like, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.